Aí! Bande de volta, tô muito teu fã, tá bom? Ritmo bom pra final de ano Deixa a ritmo, deixa do jeito que eu tô engino Vai descendo, vai subindo Vai descendo, vai subindo Vai jogar a chota na direção dos amigos Vai descendo, vai subindo Vai descendo, porra Vai subindo Joga, joga, joga essa chota na direção dos amigos Joga essa chota porque aqui só tem bandido Vai descendo, vai subindo Vai descendo, porra Vai subindo Joga essa chota porque aqui só tem bandido Vai descendo, vai subindo Vai descendo, porra Vai subindo Joga, joga, joga essa chota porque aqui só tem bandido Joga essa chota na direção dos amigos Aí! Bande de volta, tô muito teu fã, tá bom? Ritmo bom pra final de ano Deixa a ritmo, deixa do jeito que eu tô engino Vai descendo, vai subindo Vai subindo Vai descendo, vai subindo Vai joga, joga, joga essa chota na direção dos amigos Vai descendo, vai subindo Vai subindo, vai descendo, porra Vai subindo Joga, joga, joga essa chota na direção dos amigos Joga essa chota porque aqui só tem bandido Vai descendo, vai subindo Vai descendo, porra Vai subindo Joga essa chota porque aqui só tem bandido Vai descendo, vai subindo Vai descendo, porra Vai subindo Joga, joga, joga essa chota porque aqui só tem bandido Joga essa chota na direção dos amigos Joga essa chota no años Joga, joga essa chota Essa chota no âmbito Joga, joga essa chota na direção dos amigos O que no Eva Sai na direção dos amigos Eu sou a Target Na direção dos amigos Eu sou a Target